Música Legal, mais uma personalidade aqui no Leilão Peça Rara Meu amigo Ceará, grande empresário, agropecuarista Acompanhando de perto o Leilão Peça Rara Boa tarde Ceará Boa tarde, pra mim é um prazer imenso Estar aqui prestigiando esse Leilão Que é onde tem uma adorada de excelentes linhais Que muito nos enche de orgulho Alta Floresta, está no cenário nacional de Gado Nelore Peça Rara É um prazer participar aqui Acompanhando aqui o Leilão Peça Rara Agropecuária O Celso, está por aqui O Celso, boa tarde em primeiro lugar, prazer falar conosco Acompanhando o Leilão, contente ver toda essa qualidade Boa tarde É um prazer imenso acompanhar o Leilão aí do nosso amigo Peça Rara Que é um gado de genética Sempre melhorando aí a genética do gado de alta floresta Acompanhando o Peça Rara Leilões Por aqui o Juliano da Credicis Juliano, em primeiro lugar, prazer falar conosco E acompanhando o Leilão Peça Rara Agropecuária de perto Muito feliz, qual a importância hoje desse evento aqui? Olha, o prazer é meu Prazer estar participando desse evento Que é de suma importância para o nosso município A inauguração desse novo ambiente aqui no parque Que vai proporcionar à população muita coisa boa E assim, muito contente por ter um pecuarista forte Com um gado bom, um gado bonito Trazendo pra cá um evento grande como esse Leilões que às vezes a gente só via na televisão Hoje, dentro da nossa própria cidade E aproveitando, vamos falar aí da Credicis E uma linha bacana aí pra quem tá precisando de um dinheirinho aí Pra alavancar aí a sua agropecuária Opa, lembrando que a Credicis está localizada na Praça Castelo Branco E temos todos os tipos de financiamento Pra gado, pra café, pra comerciante, para pessoa física Material de construção, financiamento pra veículos E todas as linhas que a população necessita Estamos lá somente aguardando a visita de todos Juliano, muito obrigado O prazer foi nosso, obrigado a vocês Aqui no Leilão Peça Rara Agropecuária Junto com a gente, a Cicobi Qual a importância da Cicobi Aqui hoje no Leilão Peça Rara Agropecuária A Cicobi hoje É importante pra poder Fomentar Dar recurso e subsidiar O financiamento desses lotes Lotes maravilhosos Com genética Nós tivemos a oportunidade de visitar a propriedade E olhar os lotes Tudo antes Hoje nós temos as seguintes condições Nós estamos trabalhando com um prazo de até 5 anos pra pagar E a taxa de juros de 13% ao ano Essas são as nossas condições que nós estamos tendo Quem quiser comprar, pode adquirir que a Cicobi financia Legal, estamos por aqui acompanhando o Leilão Peça Rara Agropecuária Por aqui a família Pelissares acompanhando a gente Eles que são os grandes agropecuaristas do estado de Rondônia Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia Acompanhando o Leilão Peça Rara Agropecuária Sim, sim, estamos aí prestigiando Já tem o animal Peça Rara Tá com intenção de sair daqui com os bons negócios hoje? Rapaz, estamos tentando aí Vamos ver se a gente consegue sair aí com uma boa compra de alguma coisa aí O que tem visto até agora é a grado dos olhos? São coisas fantásticas? Sim, com certeza São coisas de primeira, sim Quem não investiu hoje em qualidade, o que é que está perdendo? Rapaz, é a tecnologia A gente tem que acompanhar, né? O produtor tem que acompanhar esse crescimento aí E a genética faz parte disso aí em tudo, né? É tudo, genética hoje para o pecuarista é tudo Ou seja, o agropecuarista antecipa o lucro? Antecipa o lucro, com certeza Com certeza Forte abraço, obrigado Obrigado a vocês aí Obrigado a vocês